Música 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 Pode evitar Você Coração Vem correndo Vem correndo procurando o medo Vem pra dar um jeito Coração Vem pra dar um jeito Vem pra solidão Nesta solidão Só vejo teu amor Pode pedir que eu me afogue Mas Só vejo teu amor Pode evitar Que eu morro de paixão Coração Não faz assim como não Vem correndo procurando o medo Vem pra dar um jeito Coração Vem pra dar um jeito Vem pra dar um jeito Vem pra dar um jeito Eu me deixei Me peguei de paixão Vem pra danno Vem pra dar um jeito Vem pra dar um jeito Vem pra dar um jeito Me feitiçou, és minha vida Me amou, me feitiçou, és minha vida Eu disse, linda, te vi Desde que nasci a minha pretação Conheci você, você é minha, minha ação Pra te ver cantar, dizer nessa canção Eu me apaixonei, me neguei de baixo Só uma toca no rio, o quê? Rio, batido Já chamaram Mas o que é que me fez, não me deixou coragem De o quê? Pra te ver cantar Mas e de gostar Todo mundo, um, 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 um Engraçadinha, pra te viver Lindo assim, me amou, me feitiçou Que engraçadinha, que engraçadinha Que engraçadinha, que engraçadinha Me amou, me feitiçou, és minha vida Muito obrigado Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Quando eu te vou deixar Vou sentir Sentir o vazio aqui O peito é só focar Quem sabe vem comigo Eu venho Algo diferente Algo diferente em mim É o que eu quero dizer Seu bem Já não creio Fiz o teu sorriso e o seu chorar Meu coração é o teu Abre e não vem rolar Eu quero dizer Quero dizer que te amo É você comigo Vem cá, me amostrar Do nosso destino Vem ser a namorada Que tanto sonhei Você é minha doce amada Meu amor comigo Pessoa que eu sou do mundo colorido Me dá o teu amor De fazer feliz Sabe por quê? Salsa! Sabe que eu estou Chocadamente apaixonado Saiba que eu estou Chocadamente apaixonado Saiba que eu estou Saiba que eu estou Chocadamente apaixonado 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 Agora eu estou Chocadamente apaixonado Saiba que eu estou Chocadamente apaixonado 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 Saiba que eu estou Chocadamente 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 apaixonado Joga que eu estou Chocadamente apaixonado Saiba que eu estou Chocadamente apaixonado Saiba que eu estou Chocadamente apaixonado Pega a viola, pega a viola, pega a viola Pega a viola, pega a viola